Tô fazendo mais um vídeo dessas letras de 3D como vocês estão vendo Olha como elas são lindas Você vê, olha pra ela, chega a interparar a câmera do celular Tô fazendo esse vídeo porque é impossível tirar as fotos dela Retirei, tá no anúncio, mas é muito feio Então com esse vídeo aqui dá pra você ter mais uma clareza como é que ela funciona Então são todas 3D, tem essas cores e muito mais como vocês estão vendo aí Então lembrando que ela também, você pode usar ela espelhada Ela se tá ligada, ela fica dessa forma Então é isso aí, olha, fica no vídeo pra demonstração Além dessas letras também tem outras cores também Isso aqui é só pra vocês saberem como funciona É isso aí, tá ligado